Olá pessoal da internet, eu sou o Vinícius Bitello, o analista de criptomoedas aqui da Block Trends e hoje você vai aprender como criar uma Hot Wallet, seja na Solana, seja na Ethereum, seja em outra rede vai aprender quais são as melhores Hot Wallets para você usar e também vai entender melhor sobre o quesito de segurança fazer a sua autocustódia dentro deste universo de criptomoedas mas antes eu gostaria que vocês deixassem o like aqui embaixo se inscrevessem no canal da Block Trends se você ainda não é inscrito e gostaria de falar que se você quer saber mais sobre este universo de criptomoedas nós temos a Block Trends Pro, onde tem diversos cursos sobre diversos temas Bitcoin, Ethereum, Solana, lá nós aprofundamos bastante sobre diversos assuntos temos relatórios, análises diárias e carteira recomendada Galera, nós também temos a primeira certificação cripto do mercado brasileiro o programa CCA você se for AAI, agente autônomo, você consegue se matricular aqui na Ancord então este é o programa CCA, a primeira certificação cripto então se você tem algum amigo que é agente autônomo indique o programa CCA para ele uma certificação que mostra o futuro do mercado financeiro Bom, quando você vai fazer a custódia de suas criptomoedas sempre tem uma carteira por trás esta carteira, ela detém dois itens principais que é a chave pública e a chave privada a chave pública você pode enviar para várias pessoas inclusive para receber criptomoedas já a chave privada são as 12 palavras que você deve guardar ou às vezes 24 palavras que você deve guardar se você mantém suas criptomoedas dentro de uma corretora quem faz a custódia dessas suas criptomoedas é justamente a corretora inclusive ela pode operar com essas suas criptomoedas pode fazer stake, pode ganhar de diversas outras formas a corretora tendo a custódia dessas suas criptomoedas ela pode se beneficiar inclusive financeiramente e aí dentro do universo de criptomoedas eu vejo que tem três níveis principais de segurança que é o seguinte primeiro nível que é o nível mais seguro autocustódia através de cold wallet só que a cold wallet ela tem um problema ela é mais cara 700 reais, 600 reais para você comprar uma cold wallet ah Vinícius, mas eu só tenho 2 mil reais em criptomoedas por que eu vou pagar 600 numa carteira? então ok, você não precisa de uma cold wallet eu acho que tem um nível que eu gosto de exemplificar que é o seguinte cara, se você tem de 5 a 10 mil reais em criptomoedas você já deve começar a pensar em ter uma cold wallet e aí se você ultrapassa esse nível de 10 mil reais obrigatoriamente você tem que ter uma cold wallet o segundo nível é o nível das hot wallet você vai ter a sua autocustódia só que com menos segurança do que você teria se tivesse uma cold wallet e o terceiro nível é o nível menos seguro que é o nível de você deter suas criptomoedas dentro das corretoras pois e se a corretora falir? o que você faz com as suas criptomoedas? o que acontece? cara, a FTX era uma das maiores corretoras do nosso mercado e faliu faliu está com vários problemas processo e um monte de problemas ocasionou clientes processando então este é o pior nível você manter suas criptomoedas em corretora corretora você utiliza para o que? comprar suas criptomoedas transfere para uma cold wallet ou para uma hot wallet você consegue fazer a compra inclusive nós temos o nosso patrocinador da Bybit você pode comprar dentro da Bybit manda suas criptomoedas para sua hot wallet ou para sua cold wallet para fazer uma custódia mais segura das suas criptomoedas e aí tem o próximo passo que é Vinícius quais são as melhores hot wallets? eu vejo que hoje galera um cara que vai utilizar redes ele precisa ter 5 hot wallets 5 hot wallets por que? porque o cara vai navegar pela Solana o cara vai navegar pela Ethereum o cara muito provavelmente vai entrar dentro do DeFi de Bitcoin a plataforma da Sei eu acho que é uma plataforma interessante para o pessoal entrar neste momento porque vai ter alguns airdrops interessante e temos ainda diversas outras redes temos NIR Protocol nós temos AVAX nós temos Celestia então algumas delas rodam com uma carteira padrão só que a maioria tem a sua carteira principal e aí eu vou começar a falar sobre a principal carteira dentro da rede Solana se você quer utilizar a rede da Solana você tem que ter a carteira da Phantom Phantom é a primeira carteira que você deve ter para fazer airdrops para participar de pool de liquidez ou para fazer a sua custódia das suas Solanas e Phantom hoje é a principal carteira dentro de Solana inclusive mais pra frente eu vou mostrar como você instalar a sua Phantom passo por passo e estes mesmos passos vocês podem seguir para outras carteiras outra carteira muito utilizada hoje dentro da rede Ethereum é a Metamask com a Metamask você consegue fazer pontes você consegue fazer pool de liquidez você consegue fazer swap você consegue fazer airdrops e a Metamask é uma das mais antigas do nosso mercado então você consegue utilizá-la e ela vem sempre fazendo atualizações dentro da sua carteira já dentro do Bitcoin nós temos algumas opções mas eu prefiro a Xverse se você não tem a Xverse você consegue baixar também a sua extensão da Xverse e fazer custódia dos seus Bitcoins fazer custódia de Stacks fazer pool de liquidez lá dentro da Stacks se você tem Stacks você pode participar do Staking Dow tem também o protocolo Alex que você consegue fazer pools de liquidez então você consegue fazer pool de liquidez Stacks barra Alex também você consegue utilizar Magic Eden que é pra compra de NFTs e vários outros processos dentro desse sistema e por último tem a Compass Compass é uma carteira de criptomoedas dentro do protocolo da CEI e lá você consegue baixar com a sua Compass e enviar da sua corretora para a sua chave pública que é a sua carteira você manda a sua CEI se você tiver mais de 50 CEI atualmente você já consegue participar dos airdrops dentro dela então vai ter Yaka Finance vai ter vários protocolos que vão entrar em airdrops se você fizer stake dentro da CEI você já vai ganhar essa questão e agora eu vou mostrar na prática galera então vocês podem ver aqui a minha tela olhem aqui em cima eu tenho várias extensões de carteira eu tenho a Binance Chain Wallet eu tenho a Compass Wallet para a CEI eu tenho a Metamask eu tenho a Unisat Wallet que é para dentro do Bitcoin eu tenho a Ronin que é para games e ainda tenho várias outras carteiras então isso aqui demonstra que você é um cara que está navegando dentro da Web 3.0 seja para fazer diversos processos para vocês jogarem os games da Ronin vocês precisam ter a carteira da Ronin se você quiser fazer processo dentro do Bitcoin você consegue fazer com Unisat eu prefiro a Xverse tá Unisat tá aqui eu nem uso ela muito eu uso mais a Xverse eu vou aqui no site da Phantom e vou mostrar para vocês como instalar esta Hot Wallet forma fácil para vocês o que que é o meu navegador é o Edge cliquei vou obter adicionar extensão vocês veem que já está baixando aqui já estou na Phantom aqui vocês vão criar uma nova carteira vou criar uma nova carteira só para vocês verem vou colocar aqui uma palavra aqui é a sua senha não é suas chaves privadas suas chaves privadas aparecem depois vai em aceitar os termos continuar e aqui aparece as suas palavras secretas neste momento pode fazer duas coisas ou tirar uma imagem e depois anotar ou você já pega um papel e caneta com muito cuidado com este papel galera muito cuidado com este papel tem pessoas na internet que molharam o papel então ou anota no seu celular anote um lugar seguro essas palavras então estão aqui essas palavras eu não vou utilizar essa carteira por isso que eu estou mostrando as palavras para vocês não mostrem suas palavras para ninguém por isso que é para ser secreta as suas palavras guardou essas palavras você você vai continuar você vai começar tá e você já está aqui com ela instalada ó phantom você vai deixar liberada ó a phantom já está aqui e daí você quer ir no protocolo dentro da solana ó vou vir aqui dentro de um protocolo da solana vou vir na júpiter vamos ver vou no website ó e aqui dentro eu consigo fazer swap só eu conectar minha carteira vou na phantom ó não é indicado você fazer metamask com a dentro da solana é uma coisa horrível de se fazer eu prefiro utilizar a phantom você vai ligar ó e a sua carteira já está conectada agora é só você mandar valores da sua corretora para esta wallet para isso você vai ter que ir lá dentro da corretora e vai copiar esta conta você consegue copiar a conta solana a conta etéreum conta poligon ou conta bitcoin eu prefiro copiar a solana eu só utilizo phantom dentro da solana não utilizo dentro do bitcoin dentro das outras para isso tem outras carteiras que eu faço esse processo então galera este processo que eu fiz aqui é igual para todos os outros é assim que vocês instalam sua metamask é assim que vocês instalam sua compas é assim que vocês instalam sua unisette sua xverse basta você dar alguns passos só que as melhores são metamask para etéreum phantom para solana xverse para o bitcoin compas para utilizar a rede da sei então galera se vocês gostaram deste vídeo se vocês aprenderam com este vídeo deixe o like aqui embaixo que me fortalece muito se inscreva também aqui no canal da block trends nós temos a nossa patrocinadora que é a buybit se você quer comprar suas criptomoedas e mandar para sua hot wallet compre dentro da buybit e se você quer aprender muito mais sobre esse universo de criptomoedas nós temos a block trends pro entre para a block trends pro e aprenda muito mais sobre bitcoin sobre solana dados on chain relatórios carteira recomendada e muito mais você vai aprofundar o seu conhecimento neste universo de criptomoedas esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado é isso aí falou e abraço